Buscar promoções e planejar com antecedência são práticas comuns para quem viaja de avião. Mas se o passageiro precisar remarcar o bilhete ou se arrepender da compra, a multa cobrada pelas companhias muitas vezes é maior do que o preço pago inicialmente. Foi o caso de Roberto, que desistiu de voltar mais cedo para casa. Eu estava em Brasília, voltando numa audiência e cheguei aqui no aeroporto, tentei antecipar meu voo para minha cidade de origem, Curitiba, e fui informado que tinha que comparecer até um guichê de uma companhia aérea aqui do aeroporto e a taxa era quase três vezes o valor original da passagem. Achei um pouco caro e acabei ficando aqui. Um projeto de lei aprovado pelo Senado limita as multas em caso de remarcação, cancelamento ou reembolso de passagens aéreas a 10% do valor pago inicialmente. A proposta também dá ao consumidor um prazo de duas horas para modificar a compra feita pela internet ou pelo telefone sem nenhum custo. Na minha opinião, duas horas poderiam ser dilatadas um pouco mais, mas já é um benefício que tem o passageiro para a compra das passagens, é uma segurança mais. O projeto ainda garante que passagens compradas pela internet sejam remarcadas ou canceladas sem que o passageiro precise ir ao balcão da empresa. Para a gente que está sempre correndo é muito cômodo utilizar a internet, mas ter que vir ao guichê para fazer a mudança, isso é realmente que a gente vem hoje lutando tanto para ganhar tempo com as coisas, quanto menos você perder tempo, melhor. Outra mudança é que as companhias devem divulgar o número de poltronas disponíveis e quantas já foram vendidas em cada categoria de tarifa, mesmo as promocionais. As regras para remarcação, cancelamento e reembolso de passagem devem estar disponíveis para os consumidores. Eu espero que com essa nova política ou um novo eixo de tarifação aeronáutica no Brasil, nós possamos ter um cliente sabedor das suas responsabilidades, côncio dos seus direitos e uma legislação que possa amparar tanto as empresas quanto aos consumidores.